Olá, você quer acompanhar as notícias de Montenegro e do Vale do Caí? Então acompanhe diariamente os jornais Canal Aberto e 2ª edição aqui na TVE. Meu nome é Bernardo Guedes, sou jornalista da TV Cultura do Vale, canal 53 de Montenegro. Nós e outras 20 emissoras do interior do estado fizemos uma parceria com a TVE para trazer até você um jornalismo novo, dinâmico e colaborativo, trazendo para você o Rio Grande de todos. Obrigado.